bora que bora dale que dale salve salve rapaziada vamos voltando aqui falando de esporte local porque aqui a gente fala do esporte local original internacional todo dia tem vídeo novo se inscreve no canal se você não é inscrito ainda beleza deixa eu falar com a galera agora lá de angical alô angical piauí nosso abraço aí a cidade linda linda a cidade de angical do piauí tá rolando municipal lá de futebol em tá rolando municipal lá de futebol olha só nesse fim de semana rapaziada teve as semifinais do campeonato municipal de futebol beleza primeiro jogo no sábado teve o elian vai colocar as fotos aí ó da rapaziada enquanto eu vou falando aí parabéns a toda rapaziada de angical prefeitura municipal secretário de esportes e times participantes aí top de aqui no estádio lá parece que é bonito ele é um estádio lá bonito nós vamos lá hein nós vamos por aí na gente não foi em angical ainda mas em breve estaremos por aí dá certo estádio bacana demais viu rapaziada no sábado teve azulão contra estrangeiros o azulão sapecou 4 a 1 no estrangeiro está na grande final o azulão beleza jogo de sábado e no domingo dia 11 teve poeirão 2 a 0 em cima da rua nascimento e no sábado azulão 4 a 1 no estrangeiros é azulão e poeirão farão a grande final que já é neste domingo viu se não me engano neste domingo dia 18 a grande final do campeonato municipal aí em angical piauí a gente preparou o nosso amigo professor adriano nos mandou é alguns vídeos vamos colocar aqui um gol ea fala de um atleta que desse grande campeonato aí na cidade vamos aqui com o jogador micael né que esse ano tá fazendo um bom campeonato ele que no ano passado devido de algumas lesões não fez um bom campeonato mas deu a volta por cima mesmo ainda continuando com as leisão mas está aqui tem cinco gols no campeonato e como é que tá aqui o poeirão são cinco jogos quatro vitórias um empate zero derrota 14 gol feito 5 gol sofrido micael meu velho você já com a experiência que tem como é que tá aí terminou o primeiro tempo um a zero poeirão ali no seu corta luz ali para o Didi o Didi finalizando ali fazendo um golaço colocando o poeirão na frente nessa grande semifinal contra o Nascimento é o que que você tem aí a passar o grupo em si seu time é semifinal toda semifinal independente do time do outro lado é um grande jogo o time dele não é bobo não é besta não tem confiança o time da gente também não a gente veio preparado Deus nos capacitou a gente foi abençoado com aquele gol que vinha agora é trabalhar a bola rodar a bola fazer com que eles cansem para que a gente possa abrir as brechas para poder ou ampliar o placar ou segurar o que tá que não é o suficiente para a gente poder chegar na grande final muito bem micael boa sorte aí para você e demais do grupo do poeirão e vamos mais para esses 45 minutos aí os acréscimos aí né meu velho boa sorte tá então bacana demais tá vendo imagem do estádio bonito estádio viu bacana mesmo bonito estádio em breve estaremos aí ó a foto bonito sol estrelado aí ó bacana céu limpo 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 então aí rapaziada de final dia 18 viu dia 18 às 16 e 30 disputa o terceiro lugar é antes as 15 horas beleza então abraço aí rapaziada de angical abraço professor Adriano que nos mandou as imagens que nos mandou os vídeos beleza professor Adriano tamo junto e toda a galera de angical viu que faz o esporte aí na região viu nova tv floriano se você não se inscreve no canal tem vídeo novo todo dia que aqui o futebol local é levado a sério viu rapaziada que aqui é é esporte na veia